Boa tarde, crianças! Tudo bem? Hoje, na nossa aula de artes, nós vamos fazer um quebra-cabeça. Então, nós não vamos usar nosso livro hoje, não. Nosso quebra-cabeça é esse aqui, ó. É um índiozinho, que a Tia Fernanda vai mandar lá no PDF, no grupo, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão colorir um índiozinho, certo? A mamãe pode ou colar em uma folha mais grossinha, ou pode plastificar. E vocês têm que recortar as pecinhas do quebra-cabeça, que vocês estão vendo aqui, tá? A gente recorta depois de colorido e vocês vão ter um quebra-cabeça pra brincar, pra montar. Ou pode ser em uma folha mais grossa, que a mamãe vai, depois que você colorir bem legal, você cola. Aí a mamãe vem e te ajuda a recortar essas pecinhas, certo? Todas têm que estar recortadinhas. E aí você vai montar o seu quebra-cabeça. Ou a mamãe pede pra plastificar primeiro. Vocês vão colorir, plastifica, aí vocês recortam, colocam no saquinho e tem um brinquedo pra brincar junto com a mamãe ou o irmão. Combinado? Então a nossa aula hoje é um quebra-cabeça do índiozinho, certo? Quando vocês terminarem, que vocês fizerem o quebra-cabeça, do jeito que a Tia Fernanda falou, aí vocês mostram pra Tia Fernanda depois, tá? Mostram que você recortou, mostram pra Tia Fernanda ver que vocês deram conta. Combinado? Então a nossa aula de artes hoje é esse quebra-cabeça. Eu não posso recortar as pecinhas dele antes de colorir, certo? Então vamos lá, ó. Bom trabalho. Colorem bem legal. Esse índiozinho e podem plastificar se quiser, ok? Então olha lá, uma boa aula pra vocês. Um beijo e depois mostrem pra Tia Fernanda.